E aí gente, boa tarde, e aí? Vamos aprender um pouco de violão? Violão pra iniciante? Vamos lá? Olha só, eu já dei aula pra algumas pessoas, já faz muito tempo também, agora minha vida não é mais músico, não é mais... deixa eu consertar um pouquinho aqui. É... eu desenvolvi uma técnica, posso chamar de técnica, é um estilo meu, ninguém acha que faz mais isso, só eu, e também não vi em canto nenhum, né? Exemplo, eu já ensino as notas tentando aplicar ao mesmo tempo o ritmo, o tempo, e a altura, a percepção de cada acorde, entendeu? Ou seja, a percepção do acorde, no caso, no Dó. Eu hoje não vou passar aqui... eu hoje não vou passar nada de acorde. Os acorde você pega na internet, você vai no Google, baixa os acordezinhos, baixa o mais claro possível, aí você baixa, imprime só os sete maiores, os sete maiores. Mas você vai praticar a partir de hoje, se você for iniciante total, iniciante total, se você conhece os acordes, bom, pode já praticar todos eles. Mas se não conhece eles, pegue no máximo três, entendeu? Pega o acorde de Mi, não, pega o de Dó, Ré e Mi. No caso, todos os três maiores, beleza? Então, o acorde de Dó, exemplo, o violão são seis cordas. A primeira chama-se Mizinha, no caso, entendeu? A primeira é a mais fininha, menor, não é a de cima, não. Essa aqui é a sexta corda, a Mi grave, tá vendo? A Mi de baixo, a Mi mais aguda, o pessoal chama de Mizinha. Mizinha, então, é a primeira, a segunda é o Si, a terceira é o Sol, a quarta é o Ré, a quinta é o Lá e a sexta é outro Mi, que se repete. O Mi grave e o Mi agudo. As cadas são primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Entendeu? Então, os dedos, isso também é importante, dedo 1, dedo 2, 3 e 4, entendeu? Ou seja, cada acorde, a maior parte deles, cada dedo fica na determinada casa. O acorde de Dó fica no, fica o dedo 1, na casa 1, casa 1, tá vendo? A casa 1, corda 2. Dedo 2, na corda 4, casa 2, tá vendo? Na casa 2. Não, o dedo 2, corda 4, tá vendo? Casa 2. E o dedo 3, casa 3, casa 3, nessa casa aqui, e corda 5, entendeu? Então, dedo 1, corda 2, casa 1. Dedo 2, corda 4, casa 2. E dedo 3, corda 5, casa 3. Esse é o acorde de Dó. Então, a gente tem que aprender quem são os dedos, as cordas e as casas, entendeu? Então, todo acorde são formados por esses quatro dedos. Esse dedo maiorzinho aqui, que é o polegar, ele vai dar apoio como suporte dos acordes. Você vai pegar ele e vai apoiar. Se eu faço o acorde de Dó, ele fica mais em cima. Se eu faço de Fá, ele fica mais embaixo. É como se fosse uma concha, entendeu? Você apoia e aperta. Apoia e aperta. Então, os acordes, você tem que botar uma certa pressão, entendeu? Se você não colocar um certo tipo de pressão nessas cordas, o som não vai sair. Se você colocar o dedo e não pressionar, olha o som, olha o som feio. O som não vai sair. Então, você faz o acorde e pressiona. Olha o som diferente, está vendo? Mudou o som. Se eu afroxo, o som está saindo só de duas cordas. Que é a corda Sol que está solta e a corda Mi que está solta também. E a corda Mi de cima, ela não está soando porque eu pressiono o meu dedo sobre ela para quando eu for tocar, ela não soar. Então, a corda Mi não é interessante para mim, entendeu? Eu não preciso dela aqui. Então, é isso. Agora vamos para o que interessa. Fez o acorde com calma, com calma. Não tenha pressa. Fez o acorde devagarzinho, no seu tempo, você vai bater quatro vezes. Uma para baixo, uma para cima, para baixo e para cima. E parou. Para baixo, para cima, para baixo e para cima. E parou. Fez... Você fez isso, muda o acorde. Mudou. No caso, dó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, quando fizer o acorde, sempre conte no tempo que você está batendo. Se for rápido, um, dois, três, quatro. Se for lento, um, dois, três, quatro. Acompanhe a sua mão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendeu? E aqui você vai aprender, ao mesmo tempo de cada acorde, o tempo, tempo, ritmo e altura e percepção auditiva. Porque quando o acorde, eu mudo ele, eu também mudo o som. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Mudou, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Você sentiu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esses três acordes, para quem é iniciante, é o suficiente. Você deve praticar isso, no mínimo, todo dia, meia hora. Até você estar pensando no dó e já fazer. Aí você está pensando no acorde mi, já faz em cima. Aí você pode criar outros acordes. Então, fez o dó, bateu um, dois, três, quatro. Fez o ré, bateu um, dois, três, quatro. Fez o mi, bateu um, dois, três, quatro. E sempre alterne. Vai sempre o dó, ré, dó, mi, dó, mi, dó, ré. Sempre alterne. Nunca fique dó, ré, mi, dó, ré, mi. Porque senão pega o vício de você fazer só o dó, ré, mi. Vai sempre alternando. Porque é para o seu dedo ficar acostumado de várias formas para você fazer os acordes. Dó, ré, mi, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó, ré, dó, ré, dó, mi, dó, ré. Entendeu? E aí vai assim por diante. E sempre o tempo. Nunca esqueça do tempo exato com a sua voz. Um, dois, três, quatro. E a altura. A percepção auditiva. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Feito isso, vamos mudar agora um pouquinho. Aí vamos... Quando você estiver mais ou menos já familiarizado com os acordes com a sua velocidade, aí vamos diminuir. Então vamos colocar um, dois. Um, dois. Ó. Dois. Dois. Um, 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 dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vamos mudar o tempo de acordo com a sua velocidade na formação dos acordes. Beleza? Então é só isso aí por hoje. E não esqueça. Vamos praticar sempre contando. Entendeu? Contando e seguindo a altura dos acordes. da percepção auditiva. A gente de uma vez já acostumando já com o ritmo. Porque aqui é um ritmo. Um, dois, três, quatro. E isso aí cria ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Isso cria o ritmo. Isso cria o tempo. Aqui na realidade são quatro tempos. Eu estou batendo um, dois para você ter a percepção auditiva. Entendeu? E também de ritmo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Já é. Obrigadão. No caso, muito obrigado por terem assistido. Terem assistido. Terem assistido.